Amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Gleice e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Mas antes de começar a nossa aulinha, convido vocês para estar se inscrevendo aqui no canal e também ativar o sininho de notificação para estar me ajudando a chegar aos 30 mil inscritos. E não esquece de deixar o seu like, comentar e compartilhar o vídeo também para mais pessoas que estarem entrando e conhecendo o meu trabalho. Então vamos lá para a nossa aulinha. Olha, essa vai ser a trama que nós vamos estar fazendo hoje. Eu não apliquei no chinelo o dia certinho, foi só para estar tirando uma foto mesmo. Eu vou ensinar a fazer apenas essa flor e a trama. É uma trama e flor simples também que todo mundo já sabe fazer. Às vezes pode ter alguma diferença, que tem vários canais que já fez. É esse modelinho aqui de flor, porém eu mudei para esses cristais e também aqui no meio é pérolas número 6. E aqui são pérolas bem pequenininhas. Gostei muito do resultado, está mostrando brilho, muito bonito aqui. Eu não sei se aí está mostrando, mas está muito lindo. Eu espero que vocês gostem dessa aula. E vamos lá para a nossa aulinha. Olha, para fazer a flor, eu fiz essa cor aqui, vermelha, mas a mesma coisa que faz essa aqui, é essa aqui também. Não tem nada de diferença, é somente as cores, mas eu vou falar os materiais mostrando dessas cores aqui. Usei que é pérolas número 10 para fazer a flor, usei pérolas número 4, pérolas número 3, cristais de vidro número 6, pérolas também número 6, e uma pérola também número 8, para estar fazendo aqui o miolinho da flor, ou então pode ser um cristal. Para fazer a trama, eu usei, foi 8 pérolas número 4, usei pérolas 8 e duas pérolas número 6. Eu vou deixar a lista de materiais na descrição do vídeo para você estar entendendo melhor. E usei também, cristais de vidro e pérolas número 3. Para fazer essa florzinha, é a mesma coisa, só que eu fiz de cor diferente, ó. Número 6, 10, aqui cristal, aqui número 3, ó, pérola pequenininha, tá vendo? Aqui eu usei 4 também. Então, é o mesmo resultado, certo? Então, vamos lá para a nossa aulinha. Essa florzinha é uma renda francesa, mas aqui eu fiz com ela maior, tamanho maior. Às vezes tem alguma diferença, às vezes não. Eu mesma que fiz essa aqui, mas se você não quiser fazer isso aqui e quiser fazer diferente, também pode, tá bom? Vou mostrar a vocês uma aqui. Ela é essa aqui, ó, que já tem no canal, que eu vi. Então, eu só quis diferenciar um pouquinho colocando esses cristais aqui, ó, no meio. Tá vendo? Mas é o mesmo resultado. Eu não tenho essa no canal, né? Mas porque já tem vários canais aí, mas caso alguém querer, é só falar comigo também. Tá bom? Tava esquecendo, gente, ó, linha de nalho 35mm, ou você pode estar usando também 40mm, tá bom? Comecei aqui com 1,60m, pra fazer airflow, e pra fazer essa trama aqui, eu usei 1,5m, tá vendo? Aqui foi 1m. Olha, já adiantei aqui na linha, 6 pérolas, número 6. Eu vou deixar uma ponta aqui menor e uma outra maior e voltar amarrando. Isso chegando mais perto um pouco. Olha, eu vou fazer um nó aqui, ó, 1. Agora, eu vou amarrar fazendo esse nó. Um nó, 2 e 3. E puxo aqui, ó, bem forte. A outra ponta maior, eu vou colocar na agulha. Vou esconder o nó dentro de uma pérola aqui. Ó, passar aqui dentro de uma pérola. Tá vendo? Essa ponta aqui menor, eu não vou cortar agora. Só depois que eu vou fazer uma pétala aqui. Eu vou colocar uma pérola número 10. Ó, coloquei uma 10. Vou colocar uma pérola 4. Outra pérola número 10. Outra pérola número 4. E outra 10. Vai ficar assim. Nesse sentido aqui. Agora, eu vou estar fechando aqui, ó. A minha linha tá saindo nessa pérola. Nessa pérola, eu vou entrar aqui na mesma. E vou puxar aqui. Opa! Deixa eu ver aqui. Isso. E puxo. Ficando assim. Deixa eu ver se tá certo aqui o nozinho. Tá certinho. Isso. Pra mim tá cortando esse pedacinho de linha. Vou cortar esse pedacinho de linha. Cuidado pra não cortar a linha maior. Olha, cortei aqui. E vamos estar usando somente... Essa linha aqui da agulha. Vamos passar a linha nessa próxima pérola, que é essa. Nossa, gente. Que coisa. Peraí. Embolou aqui tudo. Isso, ó. Passei a linha aqui dentro. Aí, agora eu vou colocar uma pérola grande. 10. Uma pérola número 4. Uma 10. E outra pérola número 4. Ficando assim, ó. Vou descer lá pra baixo com ela. Olha como que fica. Agora eu vou passar a linha dentro dessa pérola 10. E dentro dessas duas pérolas aqui, ó. Uma. Duas. E essa sai lá na frente. Puxo aqui. Vai ficar nesse sentido aqui. Vou colocar a mesma quantidade de pérolas. Coloquei uma 10. Uma 4. Outra 10. E outra 4. Vou lá pra baixo. Olha. Vou lá pra baixo com as minhas pérolas. E vou passar aqui dentro de novo. Dessa pérola 10. E dentro dessas duas pérolas aqui, ó. Uma. Duas. E puxo. Outra vez. Vou colocar a mesma quantidade de pérolas. Olha. A mesma quantidade de pérolas de novo. 10. 4. 10. E 4. Vou lá pra baixo com essas pérolas. Agora, vamos passar aqui dentro dessa 10. E dentro dessas duas pérolas aqui. Isso. Feito isso. De novo. Eu vou colocar a mesma quantidade de pérolas. Aqui. Vamos lá pra baixo com essas pérolas. E vamos passar aqui do mesmo jeito. Passar dentro da 10. Agora, vamos passar aqui dentro dessa 4. Dessa 6. Ai. Tô ficando aqui maluca, né? Isso. Eu passei aqui dentro dessa pérola 6. Vou passar aqui dentro dessa outra. E dentro dessa 10. Porque já tá chegando. Isso. Cheguei aqui. Eu vou colocar uma pérola 4. Uma 10. E outra 4. Vou lá pra baixo. Passa a minha linha aqui dentro dessa 10. E dentro dessa 6. Passa a minha linha em mais uma pérola. Isso. Eu passei aqui. Agora, vamos começar a fazer esse jeitinho aqui. Esse modelinho aqui pra ficar bonitinho assim. Olha. Vamos usar. Vamos colocar duas pérolas. Número 3. Um cristal. Deixa eu ver se tá... Isso, tá focando. E 3 pérolas. Não. Uma, duas. Cadê? Duas, três. Tá vendo? 3 pérolas. Vou vir aqui pra baixo. Olha. Vim até aqui. Vou passar... A minha linha... Aqui dentro dessa pérola. Olha. Dentro da pérola 10. Opa, o que que eu fiz aqui, gente? Isso. Passei aqui dentro. Aí, eu vou vir aqui e colocar mais 3 pérolas número 3. 3 pérolas número 3. E vou passar aqui dentro desse cristal. Somente dentro do cristal. Olha. Estou segurando essa linha aqui, ó. Pra não ficar escorrendo. E vou passar aqui dentro dessa 8, dessa 6, ó, cristal. Passei aqui. Faço isso aqui, ó. Puxo. E vou colocar mais duas pérolas. Ó. As duas pérolas aqui. Vou passar agora dentro dessa mesma 6 que a gente tava usando. Passei aqui, ó. E é só puxar. É isso, ó. Só puxar. Vou passar a minha agulha mais uma vez aqui na pérola 6. Eu passei aqui. E vou colocar duas pérolas número 3. De novo, ó. Uma, duas. Vou colocar outro cristal e mais três pérolas número 3. Uma, duas. Três. E vou passar aqui do outro lado, ó. Da pérola 6. Passei aqui. E vou colocar a mesma quantidade de pérolas que a gente sempre coloca aqui por cima. Sempre aqui em cima é 3. E aqui embaixo é duas. De novo, segura essa linha aqui, ó. Pra não ficar correndo. Passo as pérolas dentro do cristal. Ó. Seguro. E puxo. Venho aqui e coloco duas pérolas. Coloquei as duas pérolas. E vou passar na pérola 6. Na mesma pérola que a gente estava usando. Essa aqui. Passei uma vez. Agora, nós vamos trabalhar nessa pérola aqui. Tá vendo? Enfiei aqui. Vou colocar duas pérolas. Olha, coloquei aqui, ó. Duas pérolas número 3. Um cristal e três pérolas número 3. Aí, eu vou passar aqui dentro dessa pérola 10. Agora, eu vou colocar a mesma quantidade de pérolas. Três pérolas número 3. E vamos passar dentro do cristal de novo. Passo aqui dentro do cristal. E vamos pegar mais duas pérolas. E vamos passar aqui dentro dessa pérola 6. Que a gente está usando. Isso. Passei e ficou assim. Agora, vamos de novo lá pra outra pérola. E vamos colocar a mesma quantidade de pérolas. Quando a gente começa, nós colocamos. Que é essa quantidade, ó. Opa, fiz errado aqui. É essa quantidade aqui, ó. Duas. Um cristal e três. Vou lá pra baixo. Passo aqui na próxima pérola 10. Nem tá combinando essa cor, né? Quer dizer, eu acho que não. Se eu tivesse colocado outra cor, eu acho que combinaria. Mas deixa pra lá. Eu tô terminando, ó. Duas pérolas. Eu vou passar aqui na mesma pérola. Tá vendo? Então, terminando aqui já. Vamos passar a linha em mais outra pérola aqui, ó. Cadê? Isso. Não passei. Vou colocar duas pérolas. Uma. Cadê? Duas. Por isso que eu corto na hora de colocar as pérolas. Porque demora, às vezes. Né? Pra você estar fazendo. Pro vídeo não ficar muito grande. Ó. Três pérolas. E vou colocar aqui dentro da pérola. E vamos fazer a mesma coisa de novo, ó. Três pérolas. Vamos passar aqui dentro do cristal. Mais duas pérolas. Vamos passar aqui dentro da pérola. Isso, ó. Vou fazer aqui. E volto. Quer dizer, que é passar dentro dessa aqui, ó. E fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Vou fazer aqui. Não coloquei. Vou passar aqui dentro da pérola 10. Eu passei. Vou pegar mais as pérolas pequenas. Três pérolas. E vamos estar passando dentro do cristal. E vamos pegar mais duas pérolas pequenas. Eu peguei. Vou passar aqui dentro da pérola número 6. Tá vendo a pérola número 6 que eu falei? Ah, que a gente tá usando essa, né? Isso. Agora, vamos pro segundo passo. Gente, aqui eu estou com muita dúvida. Como que colocar aqui no meio. Não sei se eu coloco essa pérola. Não sei se é essa. Ou não sei se eu vou colocar um cristal transparente. Eu acho que eu vou colocar esse cristal transparente aqui mesmo. Vou colocar um cristal aqui, ó. Número 8. Coloquei aqui. E vou passar aqui do outro lado. Tá vendo? A linha tá saindo aqui nessa pérola pra lá. Tá vendo? Aqui, ó. Eu vou... Vou enfiar pra cá. Cadê? Isto. Eu acho que é assim mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Isto. Deu certinho. Vai ficar assim. Feito isso aqui, né? Eu vou enfiar a minha agulha dentro de uma pérola dessa aqui, ó. Pra gente tá fazendo essas rendinhas. Olha. Ficou assim. Agora, eu vou colocar a linha dentro dessa pérola aqui, número 4. Olha. Aqui do lado tem essa pérola número 4. Esta, olha. É essa aqui. Eu vou puxar aqui. E vou fazer as rendinhas. Que eu vou colocar 3 pérolas. Olha. Uma. Duas. Três. Um cristal. E 3 pérolas. Número 3. Assim, ó. Então, gente. Ficando assim. Vou lá pra baixo. E passo aqui de novo dentro da pérola 4. Eu passei. Vou passar dentro dessa outra pérola número 4 aqui. E vamos puxar. Sempre deixando bem reforçado. Vou colocar a mesma quantidade de pérolas que coloquei aqui. Um. Olha. Três pérolas. Um cristal e três pérolas. E vou passar de novo aqui dentro da pérola número 4. Ó, passei. Vou passar de novo dentro da pérola 4. Sempre puxando pra ficar juntinho. Vai ficar tipo assim pra baixo. Mas na hora que colocar no chinelo. Tudo conserta e fica lindo. Tá bom? Até quando for costurar. Olha. Na tiara aqui. Vai apertar aqui no meio pra costurar. Vai costurar aqui. Então, acaba ficando bonitinho. Igual aqui, ó. Aqui tá ficando assim. Tá vendo? Tipo uma botijinha. Mas na hora que eu usar ela, fica linda. Só consertar. Vou colocar a mesma quantidade de pérolas aqui de novo. Coloquei aqui. Vou passar aqui dentro dessas duas pérolas. Passei, ó. Você tá vendo? Sempre tá fechando. Eu gosto que fecha assim. Se não quiser fechar, é só colocar uma pérola 3 entre meia aqui, ó. Na hora que a gente passa a linha. Mas eu acho mais bonitinho ficar assim. Olha, 3 pérolas. Um cristal e 3 pérolas. Vou lá pra baixo. E passo dentro de duas pérolas. Ó. De novo, número 4. E vou fazer isso aqui, ó. Até terminar aqui. Chega aqui, eu volto pra dar o arremate. Olha, tá chegando aqui no final. Né? Eu vou passar aqui dentro de uma pérola 4. Passei aqui dentro. Olha, puxo. Puxo vai ficar tipo uma botijinha. Isso aqui é normal. Eu vou passar aqui a linha dentro de novo, mais de uma pérola. Porque eu quero que ela fica bem ajeitadinha aqui. Deixa eu ver. Isso, ó. Passei. Isso, ó. Cadê? Cadê? Isso. Passei uma vez. Vai juntar aqui também. Vou passar aqui dentro dessa pérola 10. Olha. Depois, ó. Fica tudo bonitinho. Fica lindo. Dentro de uma outra 4. Vamos passar aqui dentro dessa 10, ó. Dessa aqui. Feito isso. Vamos passar nessas linhas, nessas pérolas aqui grandes, ó. Pra gente tá fazendo um arremate. Listo. Passei aqui dentro na linha. E vou fazer, ó. Vou puxar aqui, ó. Pra mim tá fazendo um arremate, ó. Vou fazer isso aqui uma vez. Vou fazer outra vez aqui, ó. Isso. Pode fazer três vezes aqui pra ficar bem reforçadinho. Uma vez. E vou passar aqui de novo, ó. A agulha pra gente esconder o nó. Se quiser reforçar aqui também, ó. Pode até passar aqui dentro. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou cortar. Nossa, tá feio. Nem parece que vai dar uma flor. Gente, olha. Depois que aplicar na tiara ou chinelo, o que for. Vai ficar tudo bonitinho. Vai ficar assim, ó. Porque vai costurar aqui. Vai costurar aqui. Então, ela vai consertar. Olha. Essa aqui, eu acho que eu vou colocar isso. Olha. O brilho que dá também nessa. Vou ser mais essa marrom. Olha essa. É isso. Vou consertar aqui pra vocês verem. Ficou linda, né? Agora, vamos fazer o... A traminha aqui pra colocar no chinelo. Gente, eu já fiz a outra parte. Deixa eu tirar o chinelo daqui. Chegar com essa pérola pra cá. Isso. Olha aqui. Eu já fiz. Eu não sei se aí tá vendo. Tá mostrando o brilho, gente. Mas, ficou lindo. Eu fiz essa parte. Eu vou fazer essa parte aqui com vocês. Eu vou enfiar a minha linha aqui dentro dessa pérola 10. Somente a 10. Isso. Eu já enfiei a minha pérola. A minha linha aqui dentro dessa pérola 10. Agora, vamos colocar duas pérolas número 4. Olha. Eu vou fazer isso aqui, ó. Duas pérolas número 4. Uma 6. E duas pérolas número 4. E vou lá pra baixo com ela. Deixa eu ver aqui. A minha linha. Deixa eu ver. Ah, isso. Agora, falta um pedacinho da linha aqui, ó. Pra acabar. Então, eu vou tá amarrando aqui pra esconder o nó dentro dessa pérola 10. Deixa eu virar aqui. Isso. E vou fazer um nó. E agora, vou fazer esse outro. Deixa eu ver. Esse outro nó aqui, ó. Um. Dois. Três. E vou tá amarrando. Amarrando. Aí, sabe o que eu faço agora? Escondo o nó aqui dentro dessa pérola 10. Vai ficar escondida aqui. E vou passar a minha linha aqui dentro dessas pérolas 4 e dentro dessas 6. Agora, eu vou colocar na minha linha 3 pérolas número 8. Uma cabecinha de Mickey. É simples. Todo mundo sabe fazer ela. Todo mundo. Mas eu vou fazer por causa que tem muita gente iniciando nos chinelos, né? Pra bordar chinelo. Olha, três pérolas. Ah, é. Sabe essa pontinha da linha que sobrou aqui? Eu posso cortar a pequenininha. Ó. Coloquei. Então, eu vou voltar aqui na mesma pérola número 6. Ó. A linha saindo pra cá. Então, eu vou enfiar aqui. Vai ficar assim. Tá vendo? Deixa eu ver aqui que tamanho eu quero fazer. Eu tenho que medir no chinelo. Aqui, ó. Pra mim ver como que vai ficar. Eu vou fazer aqui. Espere aí. Vou fazer mais uma vez. Que talvez eu ia passar a minha linha só até aqui. Por isso que eu vendi. Olha, eu vou passar a minha linha aqui dentro. E dentro dessa aqui do meio. Agora, eu vou colocar de novo. Uma pérola número 4. Então, uma pérola número 4. Vou colocar uma pérola 10. E outra pérola número 4. E mais uma pérola. Olha. 8. Tá vendo como é que tá? Saiu aqui. Eu vou vir aqui ao contrário de novo na minha linha. E vai ficar nesse sentido aqui, ó. Agora, eu vou passar a minha linha dentro dessa 4, 10, 4 e 8 de novo. Uma. Deixa eu segurar aqui. Vou passar dentro da 10. E dentro dessa 4 e dessa 8. Aqui, eu vou colocar 3 pérolas de novo. Número 8. Até terminar o tamanho que eu quero. Tamanho da tira do chinelo. Saindo aqui, eu entro aqui de novo. Vou passar a minha linha dentro dessas 2 pérolas aqui. Uma, duas. Tá vendo? Feito isso de novo. Eu vou colocar mais 3 pérolas, ó. Uma. Duas. Três. E vou vir aqui ao contrário novamente. E vou passar a minha linha dentro dessa pérola e dessa. Olha. Saí aqui com a minha linha. Vou colocar mais 3 pérolas número 8. Coloquei aqui. Aí, venho aqui ao contrário de novo. Puxo. Puxo. Passo aqui dentro dessas 2 pérolas. E vou colocar mais 3 pérolas. E vou colocar mais 3 pérolas. Coloquei aqui. E eu venho aqui ao contrário. Novamente, ó. De novo, passo a minha linha dentro dessa pérola. E dentro dessa aqui de novo. Sempre puxa, puxa e segura. Olha como que fica. Aí, vou colocar mais 3 pérolas aqui e volto. Coloquei as 3. Venho aqui ao contrário. E vou fazer isso aqui até terminar a tira do meu chinelo e volto de novo. Olha, eu já terminei aqui. Estou terminando. Eu vou passar minha linha aqui dentro. Tá vendo? Vou passar, em vez de pra cá, eu vou passar aqui dentro pra gente tá fazendo o arremate. Passei uma vez. Vou passar outra vez. E aqui, nós vamos fazer o arremate. Ó. Aqui. E amarro. Mais uma vez. Amarro. Outra vez. E amarro. E passo aqui dentro dessa pérola pra esconder. Se quiser, mais uma vez. Só dá mais uma reforçada. Aqui também pode. Ó. Muito bom passar a linha duas vezes. E pra não estragar. Agora, a gente vai tá tirando uma outra linha. Vamos cortar aqui. Vamos tirar uma linha pra gente tá fazendo esse detalhe aqui, ó. Peguei um metro de linha. Vou passar a linha aqui dentro, olha. Dessa pérola. Passei aqui. Tá vendo? Ficou a linha menor aqui, ó. Vou passar aqui dentro até encontrar com ela aqui. Olha. Encontrei com a linha. Vou amarrar igual eu ensinei amarrando aqui. Normal. Entendeu? E volto. Olha. Eu vou passar a minha linha aqui, ó. Vou enfiar aqui dentro pra esconder o nó. Eu já coloquei dentro da agulha. Ó. Escondo o nó aqui. O nó vai ficar aqui dentro dessa pérola aqui, ó. Que nós vamos costurar a trama sempre. É aqui. Eu já tenho ensinando costurando a trama aqui no canal. Vou passar aqui dentro dessa oito. Mas, quem quiser que eu costuro, é só deixar aí nos comentários. Olha, eu vou colocar uma, duas pérolas brancas, um cristal e duas pérolas brancas de novo. Essa linha aqui, ó. Pode cortar ela também, não tem problema. Coloquei. E vou passar aqui do outro lado. Tá vendo? A linha não tá saindo pra cá. Então, eu vou entrar desse outro lado aqui. Hum, ficando assim. Vou, mais uma vez, eu vou colocar a mesma quantidade de pérolas. Olha, a mesma quantidade de pérolas e cristais, ó. A linha tá saindo aqui. Então, eu vou entrar desse outro lado aqui, ó. Isso, foi fazendo isso. Mais uma vez. Hum, mais uma vez aqui. Minha linha tá saindo aqui, eu vou entrar por aqui de novo. Aqui no meio. Outra vez de novo. Coloquei a mesma quantidade. E vou fazer isso aqui de novo. Sempre vindo ao contrário. Porque se eu entrar... Se eu vim pra cá, vai dar errado. Então, eu tenho que vir, ó, desse outro lado aqui. Eu vou fazer isso até completar aqui em cima. De novo. Tá saindo aqui. Eu vou entrar aqui nessa pérola. E aí, só ficando assim. Eu vou fazer isso até chegar aqui. Olha, eu já fiz aqui, até aqui no final. Vou passar a minha linha aqui dentro dessas pérolas. Ó, dentro da 10. E vou colocar três pérolas número 3. Ó, coloquei três pérolas número 3. Ai, eu tô querendo adiantar e acaba... É... Errando, tá vendo? Olha. Olha. E vou tá passando aqui, ó. Tá vendo? A linha tá saindo aqui nessa 10. Eu vou entrar aqui nessa... Nessa... Nessa pérola do meio. E vai ficar assim. Aqui eu vou passar aqui dentro de novo. Agora eu passo somente dentro da pérola número 4. Eu acho que é, peraí. Olha, aqui você faz o jeito que você quiser. Eu estou fazendo assim. É... Eu acho que fica mais bonitinho. Olha, eu coloquei três pérolas. Vou passar aqui dentro dessa pérola. Dentro desse cristal. Ó, seguro aqui, ó. E puxo. E vou colocar mais duas pérolas. Que vai ficar uma, duas. E vou passar aqui desse outro lado agora. E aí, está ficando assim. Tá vendo? Aqui pode fazer também um cristal que eu vou fazer. Agora eu vou passar a linha dentro dessa pérola 4. E vou colocar agora os cristais aqui, ó. Três... Três... Três pérolas... Número... Três... Esse, ó. Coloquei três pérolas número 3. Deixa eu ver. Não está desfocando. Não sei por que isso. Esse, ó. Três pérolas número 3 no cristal. E três pérolas número 3. Feito isso aqui, eu vou passar aqui de novo dentro dessa pérola 4. Que tá aqui perto, ó. Vai ficar assim. Vou passar aqui dentro dela novamente. Dentro dessa outra. Vou passar aqui, ó. Porque eu quero que o cristal... Não precisava de ter passado. Mas eu quero fazer isso porque tem que ficar igual aqui certinho, bonitinho. Tá vendo? Passo aqui dentro dessas seis. E coloco duas pérolas número 3. Um cristal e duas pérolas número 3. Já coloquei aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Ao contrário. Desse lado pra cá. Ó. Desse, entrando pra cá. E vai ficar... Esse detalhe aqui. Aqui nós podemos estar fazendo um arremate já, ó. Vou amarrar uma vez. Vou amarrar outra vez aqui. Pode fazer... Três a quatro não, viu? E depois... Feito isso aqui. Vamos esconder o nó aqui dentro. Vamos esconder o nó aqui dentro dessa pérola. Passo aqui de novo. E vamos fazer mais um arremate. Mas... Espero que vocês tenham entendido. Não tem saído ruim essa imagem. E eu fiz o... Eu fiz o possível pra sair menor o vídeo, mas... Não consegui. Isso. Escondo a pérola aqui dentro. Ó. E amarro. É... Corto, quer dizer... Cortei. Pronto. Ficou ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não esquece de deixar o seu like, comentar e compartilhar o vídeo. Olha. Fica lindo, lindo aqui o meu chinelo. Beijos. Tchau.